Bora gravando Bota Vinheta Tá muito bom Vai, 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 passando Vai, 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 passando Vai, 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 que eu também vou Essa aí passou, essa aí passou, essa aí passou Vá, 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 vá! Vá, vá, vá! Vai, 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 vai cantar o amigo Essa aí passou, essa aí passou, essa aí passou Vai, urtinaria Todo mundo, hein? Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, vai, vai todo Vai, vai, vai todo Vai, vai, vai todo É a empatória, é a empatória, é a empatória